Boas pessoal, aqui estamos nós com mais um nível de Bomber Friends Desta vez trago-vos aqui o nível 29 do Robo Quest Que é um nível que é, se não o mais difícil, é um dos mais difíceis deste quest E a pedido de muita boa gente, vou-vos fazer um vídeo Com tips via áudios para ver se dá para ajudar Ok? Então vá, para lá então Ora cá estamos nós, uma forma aqui fixe é prender este gás aqui em baixo E se aquele Robo explodir ali é um espetáculo, porque agora dá menos trabalho É só chegar aqui e pôr bombinhas, só tens que pôr para aí tipo umas 3 Vamos já embora aqui para cima e ponho esta e vou aqui para baixo e ponho aqui, pronto Outro truque aqui, pois é Tentar prender uns do lado e outros do outro Que está a funcionar, pronto Tanto isto feito, o que eu faço é tipo começo a abrir aqui o caminho E vou mantendo sempre ali a distancia Que é para os gás ficarem longe Temos que abrir também aqui a parte de cima Que é importante Ok Aquilo que tem só uma bomba portanto não me chateia Vou abrir isto, pôr este aqui Abrir ali Pôr aqui para este não vir para muito mais perto Ok, descontou uma, fiz Ah, vai lá Ok Isto agora foi bem jogado, vim aqui para baixo para abrir caminho aqui para o meu amigo Vai, 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 boa Boa Não faz mal Não faz mal Ah, ficou tudo tonto na mesma Mas pronto O meu amigo robô já passou Vou tentar fugir Foi fixe porque assim deu para apanhar aqui mais um coraçãozito Outro robô ficou tonto Outro robô ficou tonto Boa, ficou tonto outra vez Ok, pronto Bem, tenho um problema ali em baixo que é o Que é aquele bloco, mas como eu estou com uma boa chama Ele abre caminho Portanto Cá estamos nós O truque após ali é tentar pôr sempre outros 11 Agora vou abrir aqui um bocado de caminho também Não se aparecem coisas boas, nada E agora E pronto, recebi uma notificação Aqui do Discord Ok Isto ficou um bocado lente Agora vamos tentar prender aqui o pessoal E pronto Agora vou tentar matar aqui este robô grande Que é o que está a trazer mais problemas Porque o resto É simples E pronto E agora este Este aqui Já vai acho eu Ok E o outro também já foi Pronto pessoal Isto está feito Isto agora é mesmo só Abrir caminho E agora Eu tenho aqui um truque Que é Eu podia só Abrir aqui este caminho Para o meu robô Dar conta Isto tudo E abrir isto E depois abrir Desbloquear aqui o laser De deles Mas não vale a pena Quer dizer Não vale a pena Seria mais rápido Mas Uma forma mais fácil É Abrir isto tudo De apanhar as coisas boas E agora Quando os vermelhos não estiverem a passar Largar uma bomba O que é que vai acontecer? Vai acontecer que Quando a bomba bater nos vermelhos Tipo vai descontar E eles quando morrerem Vão colocar lá outra bomba Ou colocarem lá outra bomba Vão matando os outros Vamos Pinar aqui a chavita Faz falta Abrir aqui caminho E pronto Só está aqui um com dois vidas já Como viram Ele levou ali umas borduadas valentes É Pronto Ele quando põe o O coisa é mau Ok Outro que será tipo isto Pôr uma bomba Para ver se é mais rápido Eu também estou com um deus de energia também Bem Mas pronto Já perceberam Vou abrir o caminho ao meu amigo robô Entretanto olha Vou tentando matar o gajo Consegui Se não conseguir Eu vou conseguir cá para fora Mais simples Pronto Já morreu Já foi E pronto pessoal Está feito é isto Agora é só Aguardar aqui com Com o Com o Robô Amigo Que passe aqui os laserzitos E quando ele terminar a sua A sua andança Tá feito O que aconteceu ao gajo O que aconteceu ao gajo Hum O que aconteceu ao gajo Um teste lá para dentro Nice E pronto pessoal É isto tipo O inicio é tentar aprender uns do lado e outros do outro após é arranjado em um caminho, após aqui a forma mais fácil é não desprender o robô e matá-los aqui um a um, e pronto pessoal é isso, boa sorte, espero que consigam com a ajuda deste vídeo fazer isto e após o 30 há a forma mais fácil que eu já publiquei que ainda está a funcionar, experimentei há umas semanas atrás, mas está a funcionar portanto, tchau pessoal, obrigado por verem, tchau, fui!